Conversa com o meu povo A história da misericórdia Era uma vez um menino que tinha o meu nome, o seu nome, o nosso nome Criado por amor, que ser dono da árvore do conhecimento do bem e do mal Desejoso de libertar-se de tantas amarras, pois afinal dizia, eu sei o que estou fazendo Em nossas igrejas, certamente você já cantou ou ouviu assim Muito alegre eu te pedi o que era meu, partir um sonho tão normal Tudo começa com um sonho Aventuras mil que se abrem como possibilidades Para um coração juvenil Tenha a idade que tiver Somos humanos E os horizontes se manifestam tentadores Com o pouco ou muito dinheiro de nossos bolsos Muitas vezes não são os bens materiais a serem desperdiçados Mas a própria dignidade Vista como prisão diante da sonhada autonomia Fazer o que eu quero Ser dono de minha vida Não depender de ninguém Correr todos os riscos Andar pela vida sem lenço e sem documento Aqui começa a história da misericórdia Pois ela se inicia com uma partida Despedida Estrada aparentemente nova Que se abre Parti sem rumo certo Apenas para aproveitar a vida Gastar, gastar, gastar Continue a cantar Dissipei meus bens e o coração também No fim Meu mundo era real Verdade Quando os bens, aqueles verdadeiros são dissipados Vai junto o coração Quem já entrou nas profundezas do pecado Sabe o quanto ele faz mal Pois destrói em primeiro lugar Quem a ele aderiu Depois Faz mal aos outros E ao mundo Mil amigos conheci Disseram adeus Caiu a solidão em mim Quem nunca ouviu a história do alcoólatra Que entra num bar sem dinheiro Alimento não recebe Conselho menos ainda Mas sempre há alguém para oferecer um golinho de bebida Nossos pais tem um refrão Um refrão incômodo e salutar Cuidado com as más companhias Basta olhar ao nosso redor Para ver a quantidade de pessoas que vieram a cair nas sarjetas da vida Deixadas ao relento do tempo Do tempo ou do afeto Os falsos amigos Dizem sempre adeus Você pode até cantar E até chorar se quiser Um patrão cruel levou-me a refletir Meu pai não trata um servo assim Saudade do afeto Saudade da casa do pai Cheia de regras e horários Conselhos em vista do futuro Repreensões Saudade das amarras Começou o caminho de volta Ainda que interesseiro, mas sincero Ouso dizer Que na pele do filho mais novo Se esconde um outro filho O filho único do pai amado Parece-me vê-lo lá longe Compartilhando até as misérias do menino que sou eu Corajoso para sujar os pés e as mãos no barro Em que junto com você Eu me meti Porcaria inteira e acabada E ele lá Ao nosso lado Só com sua companhia Daquele que se humilhou Tomando a condição de escravo Servo obediente até a morte de cruz É possível fazer o caminho de volta Pois aquele que desceu É o mesmo que subiu acima de todos os céus E o caminho É iluminado pela imagem dos servos Os empregados da casa do pai Afinal Também o filho do homem Não veio para ser servido Mas para servir E dar a sua vida em resgate Por muitos A história da misericórdia Tem também um pai Olhando para as curvas da estrada Com um coração que teima Em não envelhecer Pois este coração existe Desde toda a eternidade Deus nos espera Desde sempre Sem cara fechada Ou julgamento Corra filho querido Venha descansar No regaço do pai Com letra maiúscula De propósito Pois mudou a cena Veja a qualidade do pai Descrita pelo filho que chega Nem deixaste-me falar da ingratidão Morreu no abraço O mal que eu fiz É difícil descrever melhor O reencontro Do que reconhecer A morte do mal No abraço Da parte do filho Não pode brotar Outro refrão A ser cantado Com emoção Confiei no teu amor E voltei Sim Aqui é o meu lugar Eu gastei Teus bens Ó pai E te dou Este pranto Em minhas mãos Ora Se o filho Encontrou o seu lugar Certamente Acompanhado Pelo outro filho Com letra maiúscula Que desceu As profundezas Para fazer E companhia Agora É hora da festa Mesmo que alguém Não entenda Os exageros do pai Parece aquela outra Festa da parábola Sai depressa Pelas praças E ruas da cidade Traze para cá Os pobres Os aleijados Os cegos E os coxos E quando o servo Comunicou O senhor O que mandaste Fazer Foi feito E ainda Há lugar O senhor Ordenou ao servo Sai pelas estradas E pelos cercados E obriga as pessoas A entrar Para que a minha casa Fique cheia Aqui há lugar Para o jovem Gastador Pecador Arrependido Acolhido Com o calor Do abraço A única propriedade Que ele restou Foi o pranto Do arrependimento Sincero E este Foi dado ao pai Para se transformar Em festa De lá De lá para cá Os gestos Do pai Foram transformados Também Em sinais De acolhimento Na comunidade Cristã A Eucaristia Presença Do único Sacrifício De Cristo Será sempre Celebrada Como a festa Pascal Ponto de chegada E fonte De toda a vida Da igreja No batismo A roupa nova Da vida Da graça Foi dada A todos Os que acolheram O salvador E foram mergulhados Na água santa Passando Por ele Que é a verdadeira Porta Para entrar Na casa De Deus Ainda que frágeis E pecadores Entramos Na festa Ouvindo a exortação Do apóstolo São Paulo Protegei-vos Com a armadura De Deus Afim de que Possais resistir No dia mau E assim Empregando Todos os meios Continueis firmes Ficai pois De prontidão Tendo a verdade Como cinturão A justiça Como couraça E os pés Calçados Com o zelo Em anunciar A boa nova Da paz Em todas As circunstâncias Empunhai O escudo Da fé Com o qual Podereis apagar Todas as flechas Incendiadas Do maligno Enfim Ponde o capacete Da salvação E empunhai A espada Do espírito Que é a palavra De Deus É o tempo Do anel Da nova aliança Nos dedos De todos Os filhos Pródigos Da história Neste anel Está o nome novo Da criatura Redimida Você pode Cantar E agradecer Festa Roupa Nova Anel Sandália Aos pés Voltei A vida Sou feliz O filho Errante Da parábola Que tem o seu nome O meu nome O nosso nome Reencontrou O caminho O pai O abraço A dignidade Voltou A vida Cante Cante com ele Confiei No teu amor E voltei Sim Aqui é o meu lugar Eu gastei Teus bens Ó pai E te dou Este pranto Em minhas mãos Esta história Pode ter Muitos outros Capítulos E detalhes Que ficam Por nossa conta Para mergulharmos Com alegria No mar infinito Da misericórdia De Deus Na graça Do jubileu Permaneça Conosco Querido irmão Querida irmã Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Estamos no tempo Importantíssimo Da quaresma Nós iniciamos a quaresma Na quarta-feira De cinzas Tivemos o gesto Penitencial Tão expressivo Impondo sobre as nossas Cabeças As cinzas Ouvindo o convite A conversão Reconhecendo que Sem Deus Nós somos Menos do que O pó da terra No primeiro domingo Da quaresma Nós ouvimos O evangelho Que contava As tentações De Jesus Passou quarenta dias No deserto Enfrentou As tentações Venceu Essas tentações E ensinou-nos A ouvir e praticar A palavra de Deus Para dizer-nos Nós também Podemos vencê-las Se prestamos Atenção Neste caminho Proposto pela igreja Chegamos ao segundo Domingo da quaresma Neste segundo Domingo da quaresma O evangelho Que nos foi proposto É o da transfiguração Todos os anos Da quaresma É assim Para dizer Se você percorre Tendo recebido A graça Do batismo O mesmo caminho Proposto por Jesus Você também Vai ser Cada dia melhor E nunca vai piorar Vividas essas duas Primeiras semanas Começamos Neste ano Cuja tônica Está especialmente No evangelho São Lucas Começamos a fazer A experiência bonita De um caminho De conversão No terceiro domingo Da quaresma Nós Podemos ouvir Aquele convite A mudança De vida A igreja Nos pediu Para estar Bem atentos Aos fatos Da vida Interpretá-los Sempre como Um apelo A uma mudança De vida Qualquer fato Se for bem Vivido Aproveitado Sempre traz Consigo Um chamado A conversão Amanhã Celebraremos O quarto Domingo Da quaresma Com o belíssimo Evangelho Da parábola Do pai Misericordioso Do filho Pródigo A tônica Deste domingo É a alegria Da festa Quem quis Fazer a Estrada Da conversão Experimenta O regaço Do pai Que acolhe E portanto No meio Da quaresma Este domingo É chamado Domingo Da alegria Daqui a poucos dias Chegaremos ao Quinto domingo Da quaresma Este quinto domingo Vai apresentarmos Também uma história Bonita Do perdão Aí tomaremos O evangelho De São João E é Aquele episódio Da mulher Adúltera Lindíssimo Uma pérola Do evangelho Como também Esta pérola Do filho Pródigo De amanhã E assim Completaremos Estes três domingos Com a tônica Da conversão Do perdão Da misericórdia Vividos Este ano De uma forma Toda especial Através Da convocação Do Papa Ao jubileu Da misericórdia Em seguida Tendo completados Completadas As cinco semanas Da quaresma No dia 20 De março Começaremos A semana santa Com o domingo De ramos Para chegar então Ao trído Pascal Quinta Sexta Sábado Domingo Quando celebraremos No dia 27 De março A páscoa Da ressurreição A igreja É muito sábia Ela aprendeu No decorrer Dos séculos A oferecermos Todos os anos Este caminho De conversão Não é que Jesus morre E ressuscita Uma outra vez Porque todos os dias Quando participamos Da santa missa Está ali presente O senhor Na sua morte Na sua ressurreição Na força Da sua páscoa Mas é um método Da igreja Para ensinarmos E fazer-nos Crescer Que ninguém Desperdice As graças Deste tempo Da quaresma Valha o convite Valha o convite E o Papa Francisco Tem insistido Muito nisso De ontem Para hoje Em todas as paróquias Nós fizemos Uma vigília De adoração E nós Queremos viver Essas 24 horas Para o Senhor Com intensidade E o convite Que a igreja faz É que todos nós Procuremos O sacramento Da reconciliação Não deixe passar A quaresma Sem um encontro Pessoal Com o sacerdote Para se confessar E assim Preparar-se Adequadamente Para a páscoa Da ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Querido irmão Querida irmã Fatos Visitas Acontecimentos Dos últimos dias Na última segunda-feira Devia passar aqui O Núcio Apostólico Ele veio com Um bispo De acesso de Anverso Na Itália E três sacerdotes Na última hora O Núcio não pôde vir Porque o seu pai Ficou enfermo Ele teve que viajar De pressa Para A Itália Mas eles Foram fazer uma visita A Abaitetuba Dom Garça Que foi Primeiro bispo Prelado E primeiro bispo De Abaitetuba A diocese de origem E a qual também Ele voltou Depois Para Para trabalhar Nos últimos anos De sua vida Era um bispo Chaveriano E aqui é uma homenagem Aos padres Chaverianos Missionários Chaverianos E eles fizeram Uma Bonita Atividade De partilha Com a diocese De Abaitetuba Um abraço Dona José Maria Parabéns Ao senhor E a todo Seu clérion E ao seu povo Por essa iniciativa A inauguração Dessas obras Que foram feitas Com a ajuda Exatamente Da diocese Do primeiro bispo De Abaitetuba É impressionante Isso na igreja Não é? Você vê Personalidades Pelo mundo Afora Duas gerações Ninguém lembra mais Na igreja Homens e mulheres Que viveram Na santidade Seus nomes E sua fama Atravessam as gerações É muito bom Experimentar isso Passou aqui No princípio Da semana Anteriormente Já tinha passado E passou outra vez De quinta Para sexta Entre nós Dom Cláudio Humens Cardeal Presidente da Comissão Episcopal Para a Amazônia Ele me disse Que encontra Na residência Episcopal De Belém Sempre o seu Ponto de referência O seu pouso Quando vem Para a Amazônia O que nos dá Muita alegria Esteve conosco Acertamos Muitas coisas No ano que vem Vai pregar O retiro Do nosso clero Junto com o clero De Ponta de Pedras No mês de fevereiro E depois no mês de março De 2017 É uma alegria Saber que aqui Nós sempre Temos sido Um ponto de referência Para bispos Religiosos Sacerdotes Que passam Posso dizer-lhes Também Em nome de Dom Irineu O quanto A nossa casa Tem sido Lugar de acolhimento Para irmãos bispos Para sacerdotes Além do fato De que praticamente Todos os dias Temos sacerdotes Os nossos aqui Da arquidiocese Que para O diálogo Com os bispos Sempre nós Criamos esta prática De que eles Se dirigam A nossa casa Estejam conosco Convivam Um pouco conosco Tem sido Uma grande alegria Fizemos uma experiência Também Marcada pela dor Nós tivemos O falecimento Do padre João Pedro Jesuíta Trabalhava em Marabá Mas já trabalhou aqui A sua mãe Foi fundadora Do movimento Carismático De Assis E ele cuidava Deste movimento Que Se espalhou Na Bahia Depois no Amazonas Aqui também No Pará Em outros lugares O padre João Pedro Morreu E morreu lá Em Marabá E o seu corpo Veio para Belém Para ser enterrado Aqui Eu estive lá Com os padres Jesuítas Celebramos a missa Também estava Dom Alessio Bispo emérito De Ponta de Pedras Momento de muita piedade De muita oração De entrega Nós aprendemos Que não vamos lamentar Quando Deus chama Uma pessoa Ao contrário Queremos fazer Este ato de entrega E um sacerdote Um consagrado Um religioso É assim que ele Se entrega A nosso Senhor Durante esta semana O segundo grupo De retiro Dos sacerdotes Lá no Tabor Em Coracê Uma casa Que tem prestado Um serviço Impressionante A comunidade Sementes do Verbo Que assumiu A responsabilidade Do cuidado Desta casa Da Arquidiocese E o ano inteirinho Nós temos grupos Que vão fazer retiros Participar de encontros E cada ano É claro Os retiros Dos nossos padres O que ocorrem Ali Na casa Sementes do Verbo Em Coracê O pregador Foi Dom Teodoro Pregou este segundo retiro Da nossa Arquidiocese Uma preciosidade Uma unção Que chamou a atenção De todos Serenidade Profundidade Muito obrigado Dom Teodoro Pelo bem Que o Senhor fez Ao nosso clero Nos dois retiros Deste ano Dessa forma Meu irmão Minha irmã Você percebe Como nós todos Quando eu faço O livro do retiro popular E coloco A disposição De cada pessoa E quanta gente Está fazendo o retiro popular Porque eu sei Que nem sempre Você tem a possibilidade De fazer aquilo Que os padres Fizeram esta semana Separar Separar esses dias Para um tempo De oração De reconciliação De meditação Porque todos nós Precisamos parar Para colocar No lugar Devido A essas peças Da nossa vida Tão fragmentada Pela correria Para todo lado E nós aqui Os nossos sacerdotes Utilizamos muito O tempo da quaresma Para esta reconciliação Com o Senhor Para o aprofundamento Da nossa vida espiritual Aproveito para dizer Que os nossos padres Tem muitas oportunidades De reuniões De reuniões Os nossos padres Nós temos Todos os meses Uma reunião De todo o clero Cada mês De uma paróquia Um mês É para tratar Dos assuntos pastorais No outro mês É uma formação espiritual Nós temos anualmente Um encontro De atualização teológica E tem sido muito importante Neste ano Vai ser no mês de abril Porque nós teremos Programação muito intensa Com o Congresso E Sírio No segundo semestre Tudo isso Tem sido precioso Para todos nós Os nossos diáconos Tem também Os seus encontros Os nossos religiosos E religiosas Para você perceber Que nós todos Os bispos Os padres Os religiosos Os religiosas Os diáconos Como também As paróquias Que promovem Os seus retiros Os seus encontros Para a formação Permanente De todos nós Última notícia Importante Amanhã nós temos Depois de hoje Dom Irineu E eu e eu Estamos em São Luís Para a ordenação Dom Irineu E nós celebraremos E nós celebraremos Amanhã na Fazenda da Esperança E nós temos E nós temos Legenda Adriana Zanotto